A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, X, Z, é o ABC. Está na hora da letra do dia! Interessado em saber qual é a letra do dia, Garibaldo? É interessado, inquieto e um pouco inibido. Não se incomode, a incomparável letra do dia é a letra... I! A letra I é incrível! Então, vamos iniciar o jogo. Encontre uma coisa que começa com a letra I. Tive uma ideia! Uma ilha! Impressionante! Ilha começa com a letra I. Ilha. Agora encontre um bicho que começa com a letra I. Um instantinho só! Encontrei! Não estou vendo nada. Um inseto! Interessante! Inseto começa com a letra I. Inseto. E por último, procure outra coisa que comece com a letra I. Um instantinho só. Encontrei! Infelizmente, isso é uma lupa, Garibaldo, e não começa com a letra I. Mas você agora não está falando com o Garibaldo. Você está falando com o investigador, Garibaldo. Inacreditável! Investigador começa com a letra I. Investigador? Uma salva de palmas para ele! Inteletra I!